E se que bom a folha caída Sou o adeus de quem parte Pra quem a vida é pintura sem arte A flor e esperança se acabou O amor o vento levou pra flor Nasceu é a saudade Que invade, tirando a liberdade Pro meu peito arde igual o verão Mas se é pra chorar, choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Mas se é pra chorar, choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Não, não basta ter inspiração Não basta fazer uma linda canção Pra cantar samba Se precisa muito mais Samba é lamenta Mas se é sofrimento É o lugar dos meus ars Por isso eu agradeço A saudade do meu peito Que vem acalentando Os meus sonhos despeitos Jardim do passado Flor e mortas pelo chão Pertalai semente de paixão Jardim do passado Jardim do passado Flor e mortas pelo chão Pertalai semente de paixão Me sinto igual uma folha caída Sou o adeus de quem parte Pra quem a vida é pintura sem parte A flor esperança se acabou O amor o vento levou outra flor Nasceu é a saudade que invade Tirando a liberdade Tirando a liberdade Tirando a liberdade Meu peito Arde igual o verão Mas se é pra chorar, choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Vai! Não! Não! Não basta ter inspiração Não basta! Fazer uma linda canção Pra cantar samba Se precisa muito mais O samba é lamento, é sofrimento, é a bunda dos meus as Por isso eu agradeço a saudade em meu peito Que vem acalentando os meus sonhos desfeitos Jardim do passado, flores mortas pelo chão Pertalas, sementes de paixão Jardim do passado, flores mortas pelo chão Pertalas, sementes de paixão